Meus amados, vivemos numa sociedade onde muitos destes estão vivendo numa vida cheia de complexos, se sentindo inferiores, incapazes, e isso se origina muitas vezes lá na infância, na adolescência, na mocidade daquela pessoa. Muitas vezes os próprios familiares, por falta de entendimento, semearam aquele sentimento no coração destes e vemos hoje uma sociedade doente, depressiva, sentindo-se incapaz, imerecedora muitas vezes, de ser uma pessoa feliz, sendo que a palavra de Deus nos garante que o nosso valor é muito para Deus. Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7 nos ensina. Por acaso não é verdade que cinco passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. O nosso valor é tamanho para Deus que Ele se despochou da sua glória, tomou forma de servo, enviando ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos substituir, para que agora possamos viver uma vida de plenitude, de alegria e felicidade. Então não deixe que sentimentos malignos, negativos, dominem a sua vida. Despoche-se, lance fora o velho homem, revista-se do novo que é feito. A imagem de Deus, e uma coisa é certa, você vai desfrutar da verdadeira alegria, pois lembre, você vale muito para o nosso Deus. É por isso que eu quero lhe convidar para hoje à noite. Estaremos no décimo primeiro dia da nossa peregrinação, em direção a um ano de vitórias. Hoje veremos sobre El Elohim, o Deus Altíssimo. Com a minha família, estaremos aqui lhe aguardando.